Eu Eu Como foi bom eu ter aparecido Nessa minha vida já um tanto sofrida Já não sabia mais o que fazer Pra eu gostar de mim e me aceitar assim Eu que queria tanto ter alguém Agora eu sei sem mim, eu não sou ninguém Longe de mim nada mais faz sentido Pra toda vida eu quero estar comigo Eu me amo, eu me amo Não posso mais viver sem mim Eu me amo, eu me amo Não posso mais viver sem mim Eu 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 Foi tão difícil pra eu me encontrar É muito fácil o meu amor acabar Mas eu vou lutar por esse amor até o fim Não vou mais deixar eu fudir de mim Agora eu tenho uma razão pra viver Agora eu posso até gostar de você Completamente eu vou poder me entregar É bem melhor você sabendo se amar Eu me amo, eu me amo Eu Não posso mais viver sem mim Eu 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 te amo, eu